Quero acordar de manhã Enquanto eu tenho teu sono, eu posso gostar bem baixinho Enquanto você só dormia imersa numa poesia Eu, eu era você Eu quero acordar de manhã Pra viver tuas linhas e sombras Eu faço um segredo que só eu sei das tuas curvas Enquanto eu tenho teu sono, eu posso gostar bem baixinho Enquanto você só dormia imersa numa poesia Eu, eu era você Uh, 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 uh Teu abraço Eu troco o segredo por fato Do jeito que você queria Se vier dia após dia Eu troco o segredo por fato A fala desse nosso abraço Do jeito que você queria E se vier dia após dia A fala desse teu abraço Eu troco o segredo por fato Do jeito que você queria Se vier dia após dia Eu troco o segredo por fato A fala desse nosso abraço Do jeito que você queria Eu troco o segredo por fato Eu troco o segredo por fato Eu troco o segredo por fato Abertura